Até que ele volte, segunda-feira, 8 de fevereiro de 2021, orando por arrependimento. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Salmo 51, 17 Para ser efetivo, o reavivamento deve ser acompanhado por profunda convicção do pecado, convicção que leva a uma transformação da vida. Um grande pregador sugeriu que a oração mais apropriada para um reavivamento é Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Salmo 139, 23 e 24 Precisamos orar para que o Espírito de Deus seja manifestado mediante o profundo exame, íntimo e arrependimento. Não podemos nos arrepender sem que o Espírito de Cristo nos desperte a consciência para o fato de que, sem Cristo, não podemos ser perdoados. Ellen White, em sua obra Caminho a Cristo, na página 26 Tanto o exame interior como a oração devem ser combinados com o estudo da Palavra de Deus. Os homens a quem Deus poderosamente usou passavam muitas horas em oração, não em simples repetição de palavras. Eram orações que nasciam do estudo da Bíblia. Alguém que começa a investigar a Bíblia é levado à meditação, confissão, ação de graças, intercessão e súplica. O que aconteceria se nós nos dedicássemos a buscar o Senhor em oração como nunca antes? Uma grande onda de arrependimento envolveria a igreja. Ellen White escreveu, No início da proclamação da mensagem da verdade, quanto oramos? Com que frequência era ouvida a voz da intercessão dentro de casa, no celeiro, no pomar ou no bosque? Frequentemente, empregávamos horas inteiras em orações, ouvindo-se muitas vezes palavras de agradecimento e o som de cânticos de louvor. O dia de Deus está agora mais próximo do que no início de nossa crença e deveríamos ser mais sinceros, mais zelosos e fervorosos do que naqueles dias primitivos. Precisamos estar agora imbuídos do Espírito de Cristo e não devemos descansar sem que o recebamos. Em sua obra Testemunhos para a Igreja, volume 5, na páginas 161 e 162. Que alegria ter passado esse momento com você. Temos um dia pela frente e devemos orar mais, mantermos mais íntima relação com o nosso Senhor e Salvador. Faça uso da oração para manter essa comunicação cada dia mais viva com o Senhor. Quero orar com você. Querido Pai do céu, temos um dia pela frente desafiador, mas queremos, através da oração, manter essa comunicação com o céu e assim termos íntima relação e a certeza de que o Senhor está sempre ao nosso lado. Em nome de Jesus. Amém. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, siga-nos. Ative o sino para receber todas as meditações. Não esqueça de deixar o seu like, ele é muito importante. E compartilhe também com seus amigos. Sou Marcos Magalhães. Um grande abraço, fica na paz e te vejo amanhã. Um grande abraço, fica na paz e te vejo amanhã. Um grande abraço, fica na paz e te vejo amanhã.